1, 2, 3, e o que é isso? 1, 2, 3, e... E aí galera do meu canal, estou sentindo de nada mais. É o seguinte... Parece que a paz voltou a reinar nessa casa. Foi que estava com uma casa tão... Tão soxa, né? É porque eu ia te dar meu obrigado, velho. É porque... O que tu acha dessa situação? Ah, ela vai voltar a ser curva mesmo, né amiga? A comida é a formação. Feche, mulher! O que eu mandei para esse cabelo é o que está acontecendo. Tô brincando, gente. Foi um chute leve dos leves. Ai, fechou. Também nunca fiz isso. Foi? Ou? Mentira, gente. Quem quer querer ir? Essa ainda é o que tá aguentando o ano. Tô brincando, amiga. Ai, eu me chamando e caí de chato. Gente, por favor. Eu não sei quem é pior de vocês que a gente sobressair para ficar bem. Quem vem pensa que ela fala com alguém. É um chiado da mulher, só um sotaque. E aí, o que aconteceu entre vocês? Me diz. Eu conversei com ele, ele conversou comigo. Ele pediu desculpa e viu que tava errado. O que aconteceu? E eu sentei e assumi que tava errado com ela. Acho que uma hora eu tinha conversando. O que aconteceu? O que aconteceu? Aí, ele perguntou. Vai ser amigo ou vai ser crush? Aí, eu pedi um tempo pra pensar. Aí, ele pegou e fez chorar. Aí, eu fui avassar ele. Aí, deu tudo certo. Aí, ele disse que não. E aí, mentira? Quer que eu vá agradar de uma pessoa? Vai. E aí, amigo. Próximo vídeo. E aí? Chorou também. Eu cheguei. Vem cá. Vem cá. Cheguei. 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 Bonitinho. Bonitinho. Chorou ou não chorou? Não chorou hoje. Chorou. Ele chorou. Ele chorou. Ele chorou. Ele chorou. Ele chorou. Ele chorou. Vem cá. Eles são primos, tá? E é isso. Vamos lá, amor. Assim da luz, tá bom? Por isso que eu me deu ciúme. É, que mentira, Domila. É, porque se não fosse, ela tinha no pescoço. É, Bernardo. Ela já tinha arrancado, ó. Fazia tempo. Tá bom, obrigado. Vamos lá, vai lá, vai. Beijo. Canta aqui um pouquinho pra nós. Só um trechinho, vai. Lando bem paz que voltou a reinar. Bem... Bem paz. É, bem o negócio que voltou. Segura a mão. Tá vendo assim como ela não presta. Vai. Vai, mulher. Vai. Vai. Me diz que eu sou o seu amor. E vai embora de tudo de amanhecer. Eu sei que... Minha amiga é gorda de todos. Eu sei que... Minha amiga é gorda de todos.